Com a Patinho de Ouro é assim que vai ficar o quarto da sua filha, viu? Ah, mas não é filha, não tem problema nenhum. Olha, esse outro kit aqui é demais, né gente? Ela combina tudo, viu? Desde o tapete, papel de parede, todo o restante do kit também. Se o oval completo, você tá realmente no lugar certo da Patinho de Ouro. Móveis em seis vezes, móveis no massim lá que pátina e papel de parede também na fábrica. Essa linha de aerografia que você viu é exatamente papel de parede igual ao kit. E a nossa linha de kit na promoção é a cabeceira, terceira, as duas laterais do protetor, o edredom grande, trocador de cômoda. Três parcelas de 50 reais. Você vai ganhar o cabeceirinho e o joguinho três peças de lençol. Olha que beleza, são cinco peças, né Giovana? Ótimo, agora tem roupa baratinha demais, eles é que fabricam, tá? Aí camiseta em 100% algodão. Isso, 1,90 e o colote também é 1,90 cada peça. Macacões, que a gente tem uma variedade muito grande. Casaquinhos com capuz e stend, soft e moletom trofado, 4,90 cada peça. Olha, vai deixar o neném quentinho, 4,90 só, gente, é baratinho, né? E aí, olha, uma variedade incrível em carrinhos. Muitas posições eles têm. Três posições em pé, inclinado e deitado, três parcelas de 39 reais. E ao lado você tem a cadeirinha pra carro quebra até quatro aninhos, três parcelas de 39 reais também. Abre o fim de semana? Direto de segunda a domingo, das 9h às 5h na fábrica. O telefone é 8330712. O nosso endereço é Rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. Shopping ST Marte, 2464949. E Shopping Interlado, 105-63-8733. Quanta coisa bonita, gostou e barato também, viu? Porque a batinha de ouro é loja da fábrica, não perca de jeito nenhum. E aí, olha, 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 olha.